Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Eu sei, tô sumido, falei que não ia sumir, sumir, mas é que meu computador deu problema Gente, esse é o motivo do meu sumiço Mas já estamos resolvendo e sem computador não dá pra trabalhar porque a gente tem que editar os vídeos, né? Mas já estamos resolvendo, já estamos voltando ao nosso fluxo normal aqui do canal, tá bom? Volta às aulas, né? Criançada voltou nas aulas e olha só Que tutorial incrível que eu trouxe pra vocês Vocês estavam me pedindo essa frasqueira que é similar a uma frasqueira da Kipling, né? Quem lembra da famosa marca Kipling? Tinha uma época que era febre, todo mundo com mochila da Kipling, estojo da Kipling e tudo mais Então isso daqui é uma reprodução do modelinho da... uma frasqueira, de um porta-lápis, de uma nécessaire Gente, qual que é a palavra correta pra esses porta-lápis escolares, né? Estojo, né? Estojo de lápis Então ela é assim, tem 8 centímetros de altura aqui Olha que coisa mais linda que ficou esse tecido, gente! Eu fiz pra Sofia e lógico tinha que ser de raposinha, né? Por mais que eu quisesse mostrar tecidos novos que chegaram maravilhosos aqui da Vimor Não tem jeito, pra Sofia tem que ser nesse tema porque é o tema que ela é apaixonada Inclusive já tá acabando esse meu tecido, já vou ter que comprar mais porque ela quer tudo disso Então bora comprar mais a Vimor! Já tô fazendo um expedido aí pra vocês Então ela ficou assim, vou mostrar ela por dentro pra vocês Muito prática, cabe muita coisa Quando você abre ela, ela tem um bolsinho com um zíper aqui na parte de cima Então pra você colocar grafite, pra você colocar um pendrive Ele é de tela volem, então fica transparente Você pode usar tanto o plástico do install quanto você pode usar a tela volem Ele fica transparente pra você visualizar o que que tá guardado nesse bolsinho superior aqui Muito prático Aqui ele tem uma repartição com elástico, tá vendo? Onde você pode prender lápis, caneta E ele cabe até 24 lápis Então 12 lápis na frente, 12 lápis atrás, tá bom? Muito, muito, muito prático E na parte do bolsinho interno, que é um bolsão, cabe muita coisa Você pode colocar tesoura, caneta, cola, pontador Meu, cabe muita, 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 muita coisa aqui dentro dessa bolsa Estojo Eu tô com complicado, gente Desculpa, fica muito tempo sem gravar e é isso que dá Muito tempo sem gravar não, porque gravar eu tô gravando Então a gente tá com o vídeo gravado em estoque aí Já vou soltar pra vocês, eu não tinha como editar Mas olha que coisa mais linda E como eu já falei, o tecido é lá da nossa parceira Avimor Tecido Eu vou dar um zoom nesse tecido, gente Porque ele merece, né? Olha que coisa mais linda essas raposas, gente Deixa eu diminuir um pouquinho a luminosidade Olha que coisa mais linda Esse tecido é muito, 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 muito rico É lá da nossa parceira, então Avimor Tecidos, tá? Vocês tem cupom de desconto que é o Avimor Família Desse jeitinho que eu vou deixando aí pra vocês Vale super a pena Eles tem vários temas diferentes Pra vocês fazerem mochila, estojo Porta, escova de dente, pasta de dente Gente, tem uma infinidade e infinidade de modelos Que vocês podem utilizar Entreguem em todo lugar do Brasil Então entra no site deles aqui Usa o nosso cupom de desconto Pra você garantir aquele desconto no final da sua compra Compra no conforto do teu lar e recebe aí na tua casa, tá bom? As meninas de lá são os amores Pode falar com elas que elas vão É um atendimento, ó, top pra vocês Bom, todas as medidas do nosso estojo Tá aqui no primeiro link Aqui abaixo na descrição do vídeo Também mostro no vídeo Mas aqui na descrição Se você clicar no primeiro link Você vai ter fotos detalhadas Você vai ter todas as medidas Tudo detalhadas Nos mínimos detalhes Daquele jeitinho que eu sei que você gosta E eu mostrei tudo passo a passo Bonitinho Ficou com dúvida? Pode deixar nos comentários que eu respondo pra vocês Mas acho que não vai ter não Porque eu deixei tudo muito bonitinho Não esquece de nos seguir aqui por nossas redes sociais Ó, esse estojo já sai no Kawai Quem me segue no Kawai já viu Porque o Kawai eu não preciso do computador pra editar Então esse estojo já sai lá no Kawai Então segue pelo Kawai Tem muito conteúdo tirando lá Tem conteúdo que sai lá Que não sai por aqui Não sai no Instagram É só no Kawai Então segue pelo Kawai também, tá bom? Segue pelo Kawai Não esquece de deixar aquele comentário Aquela curtida Que nos ajuda naquele engajamento Do mesmo jeito que você vai deixar aqui A sua inscrição O seu curtido O seu compartilhamento E bora, bora pra esse passo a passo Que tá muito legal Vamos lá Bom, vamos começar Nós vamos precisar de 4 pedaços Medindo 22 cm por 17 cm 2 no tecido principal Onde eu já coloquei a manta R1 E fiz um matelacê, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso E 2 tecidos de forro Na mesma medida 22 por 17 cm Na sequência a gente vai pra parte do porta lá Ele vai ser na medida de 15 cm por 20 cm 2 vezes no tecido de forro E 2 vezes na manta Onde as duas partes você vai fazer ali Um matelacê com a sua manta Na sequência a gente vai pro fole O fole são 3 tiras Medindo 61 cm por 8 cm Uma no tecido principal Uma na manta R1 E uma no tecido de forro Fiz ali um matelacê Pra poder deixar ele bem presinho no lugar Pra união do fole Nós vamos utilizar também 3 pedaços Medindo 10 cm por 11 cm Uma no tecido principal Com a manta R1 feita matelacê E uma no tecido de forro Pra poder fazer a união ali Do porta lápis A gente vai precisar de 2 quadradinhos Medindo Quadrado não Retângulo né Medindo 5 cm por 8 cm No tecido de forro Aí a gente começa pro bolso O bolso nós vamos precisar de 2 pedaços Medindo 4 cm por 25 cm Uma no tecido principal Outra no tecido de forro Uma tela vôlei Medindo 15 cm por 25 cm Vamos precisar também de um viés Medindo 25 cm por 5 cm Esse eu fiz no próprio tecido principal Eu dobrei ali no formato de viés Pra poder dar um acabamento Na nossa tela vôlei Vamos precisar de um zíper Medindo 25 cm e um cursor E outro zíper medindo 65 cm com um cursor Vamos começar pegando o nosso fôlei Nós vamos pegar o zíper de 65 cm E vamos colocar ali na parte de cima Do nosso fôlei E prender direitinho Nós vamos passar uma costura Fixando esse zíper Ao nosso fôlei Tá bom? Só passar uma costura aqui na parte de cima Costura feita A gente vem com o nosso tecido de forro O nosso zíper por exemplo Foi colocado de frente com tecido estampado Tá? Agora eu venho com o meu tecido de forro Na parte de trás do zíper E também passo uma costura na parte de cima Vai ficar desta maneira Aí é só a gente rebater O nosso forro lá pra parte de trás Levantando o zíper Ajeita direitinho Se você quiser passar a ferro Pode passar E a gente vai passar uma costura De rebater aqui Olha Bem na parte de cima Tá bom? Pra poder juntar estes dois tecidos Capricha nesta costura É uma costura de acabamento Fica bem à vista Então deixa ela bem caprichada Tá bom? Agora nós vamos fazer a montagem Da nossa união do fôlei Tá? A gente vai pegar o quadradinho Na lateral Que tem 11 cm E vamos posicionar Nesta lateral do fôlei E passar uma costura Nesta extremidade Costura passada Nós vamos virar ela Para o outro lado E vamos fazer a mesma coisa Só que desta vez Com o tecido de forro Só encaixar ele ali na beiradinha E passar uma costura Também no mesmo lugar Costuras passadas A gente vai cortar O excesso de zíper Que sobrou aqui pra ponta Só abrir Os dois tecidos ali Do encontro Da união do fôlei Ajeita direitinho E vamos passar uma costura De acabamento Bem aqui Costura pronta Agora nós vamos fazer A união desse fôlei Lá com o outro lado Pra poder montar o círculo Direito É... Tecido do lado direito Né? O tecido principal Com o tecido principal Encontro os dois Lá na outra ponta Nesse momento Eu vou pegar Todo o tecido Do outro lado Posiciono ele direitinho Ali Prendo E vou passar uma costura Também aqui Olha Só passar a costura Costuras passadas A gente corta ali O excesso do zíper E agora A gente vai fazer A mesma coisa Com o forro Nessa hora Você vai precisar Dar uma torcidinha Tá? Mas o tecido é pequeno Dá um pouquinho Mais de trabalho Mas dá É só torcer O seu tecido ali Você vê que dá sim Dá um pouquinho De trabalho Mas É só ajeitar ali As pontinhas Olha E com calma Na máquina A gente vai precisar Passar Uma costura Nessa pontinha Eu vou prender ali Com o alfinete Que vai me dar Mais segurança Mas Dá tranquilo Tá gente Só dá um pouquinho Mais de trabalho Mesmo E é só Passar uma costura Aqui Costura feita É só a gente Destorcer E ele tá Ó Certinho Tá? Você pode passar Ferro nesse momento Pra deixar ele Retinho de novo Agora Aquela costura De acabamento Do outro lado Do mesmo jeito Que a gente fez Do outro lado A gente passa Uma costura Aqui Costura de acabamento Feita Agora o procedimento É passar uma costura De segurança Em toda a parte De baixo Pra segurar O tecido de forro Com o tecido principal Bem na pontinha Prontinho Costura de segurança Feito A gente reserva O fole E vamos agora Pro bolso interno Vou pegar A tampa Da minha Do meu estojo E o tecido de forro Vou posicionar Um em cima Do outro E vou passar Uma costura De segurança Em todo o contorno Costura passada A gente reserva Essa peça Vou pegar agora Aquele tecidinho De 4x25 Do acabamento E o meu zíper E nós vamos aplicar O zíper do bolso Interno Aquele que vai A tela vôlei Tá? Então Frente do zíper Com frente Do tecido principal Ali Depois eu venho Com o meu tecido De forro Posiciono ele acima E passo uma costura Nessa parte superior Costura passada É só a gente fazer Do mesmo jeito Que a gente fez Outra vez Rebate tudo Bota o nosso zíper Lá pra cima E passo uma costurinha De segurança Aí na beirada Do zíper Tá? Eu esqueci de gravar A outra parte Mas depois eu vou mostrar Já com costura pronta Agora nós vamos pegar Aquela tela vôlei E aquele viés Que nós fizemos No tecido principal E vamos colocar Um acabamento Na parte mais comprida Da nossa tela vôlei Na parte de 25 centímetros É só fixar ele ali Olha Encaixa direitinho E passa uma costura Bem na beiradinha ali Fixado Nós vamos Olha lá Tá vendo? Já tá com a costura Rebatida E agora a gente vai encaixar Do outro lado A tela vôlei Do nosso zíper E passar uma costura Também fixando Essa tela vôlei Nesse lado Do nosso zíper Só deixar bem retinho Ali E passar uma costura Fixado Olha só Agora nós temos Que encontrar O meio Da nossa peça Voltamos Com a tampa Do nosso estojo E vamos encontrar O meio dele também Agora é só Posicionar O nosso bolso ali E fazer uma costura Em todo Contorno dele Fixando A tela vôlei Na nossa tampa E depois cortando O excesso Agora nós vamos Fazer o porta lápis O porta lápis Onde eu já estou Com uma metade Pronta Aqui Feita toda A parte do elástico E agora eu vou ensinar Para vocês Como que eu fiz Marquei nove centímetros De cada lado E passei um risco Ele vai ficar Com um lado Maior do que o outro Mesmo Depois que eu delimitei Esses nove centímetros Eu venho Com a minha régua E vou começar A fazer a seguinte marcação A primeira marcação Eu vou marcar Com um centímetro e meio E depois eu vou fazendo Marcações de um Em um centímetro Vocês vão ver Que pelo tamanho Vai dar exatamente Doze lápis E vai sobrar No final Mais um centímetro e meio A mesma coisa Do começo Então um centímetro e meio No começo Um centímetro e meio No final E doze espaços De um centímetro Vamos fazer agora A nossa marcação No elástico Que é um pouquinho Mais chatinho Mas também dá Aqui eu já vou começar A marcar Dois centímetros O primeiro E depois eu vou Agora de um centímetro e meio Por um centímetro e meio Então na parte do tecido Foi de um em um centímetro Esse vai ser de um centímetro e meio Por um centímetro e meio Depois que eu marcar Os doze Um centímetro e meio Aí eu marco novamente Dois centímetros E corto o excesso De elástico Marcações feitas É só cortar Ó Mais ou menos Vinte e cinco centímetros Tá Agora Nós vamos colocar Na parte mais longa Que ficou ali Sobrando na nossa Não é na parte Que a gente marcou Nove centímetros É do outro lado Tá Vou posicionar A primeira marquinha Ali dos dois centímetros Num centímetro e meio E vou fazer uma costurinha Ali na beirada E agora O que que eu vou fazer Vou sempre levando A marca de um centímetro e meio Até a de um centímetro E passando a costura Então empurro Um centímetro e meio Lá num centímetro E passa a costura Empurro um centímetro e meio Num centímetro E passa a costura Eu sei que esse É mais complicado É mais chatinho Então esse Eu vou mostrar pra vocês Na máquina Pra vocês verem Que não é complicado Gente Já fiz ali Minha costura De um centímetro e meio E agora eu começo Olha Puxo o elástico Até a minha marcação Ali De um centímetro E costuro É só ir pegando A minha marcação Que eu fiz no elástico E levando até A marcação Do tecido Não tem segredo Vocês observam Que eu não vou nem Cortando a linha Tá Eu vou fazendo direto E eu deixo a linha Pra cortar Só no final Que eu achei Que é muito mais prático Do que ficar Toda hora parando Corta a linha Vai de novo Para Corta a linha Vai de novo Não Eu já vou fazendo direto Com a ajuda De um agulhão Ou de um desmancha Ops Desmancha a casa Uma coisa de pontinha Vocês vão ver Que é mais fácil Pra ir empurrando O elástico E aí é só Passando as costurinhas Sempre dou Pelo menos Um retrocesso Em cima Pra ele ficar Bem fixado E criança Pra poder Não deixar escapar Fez o último Ali Prende na lateral Pra ele Ficar mais seguro Corta o excesso De elástico E tá feito Ó Aqui já estou Com as duas partes Prontas Vou colocar Frente com frente E fixar ali Dos dois lados E agora O que eu vou fazer Eu vou Arredondar As pontas Tá Vou fazer O arredondamento De todas As pontinhas Que eu estou Usando uma tampinha Mas é mais ou menos Um círculo Ali de uns Quatro centímetros Que eu estou Utilizando Pra arredondar A ponta Tá Prendo tudo Direitinho E vou passar Uma costura Em todo o contorno Mas antes Eu vou pegar Aqueles dois Quadradinhos Que medem Cinco por oito Centímetros Vou fazer Uma costura De cada lado Desvirar Esse vai ser A união Do nosso Porta lápis A nossa tampa Tá Então eu desviro Ele ali certinho E vou passar Uma costura De acabamento De um lado E do outro Costura feita Eu vou posicionar Ele ali na lateral Porque eu vou Precisar encaixar Ele aqui Então eu vou Deixar o meu espaço Que eu vou Desvirar a minha peça Maior Do que o tamanho Desse Desse retângulo Vou costurar Todo o contorno Deixando Essa abertura Para a gente Desvirar Costura feita A gente Corta As beiradas Com uma tesoura De picote Ou se você Não tiver Você pode Dar pequenos Piques Também Na parte Arredondada Para que não Fique Repuxado E é só Nós desvirarmos A nossa peça Peça Desvirada Agora Agora é só Ajeitar A nossa abertura E eu vou Encaixar Nessa abertura Aquela pecinha Que vai Prendê-la A nossa Tampinha Do estojo É só Encaixar Ela ali dentro Mais ou menos Um centímetro Para o lado De dentro Dobra A beiradinha Ali Olha E passa Agora Uma costura Em todo O contorno Do nosso Porta lápis Dando acabamento E fixando Essa Abazinha Prontinho Fixado Acabadinho Nós vamos Separar E agora Nós vamos Para o fundo Do nosso estojo Mesma coisa Posiciona o forro Ali em cima E faz uma costurinha De segurança Em toda a volta Costura feita É a hora de nós Arredondarmos Tanto a nossa Tampa Quanto o fundo Do nosso estojo Pega todos eles E faz ali A marcação De arredondado Essa é a tampa A gente faz O mesmo processo E depois De arredondar Todas as pontas É só A gente cortar Peças cortadas Agora Nós vamos Fixar Na nossa tampa Para isso Nós precisamos Encontrar Todos os meios Tanto da tampa Quanto do fundo Quanto do fole Se você quiser Você pode ir cortando Com a tesoura Eu não gosto Muito disso Porque Minhas costuras São muito na pontinha Tenho medo de aparecer Então eu vou ali Com o meu giz Vou marcar Os quatro cantos Da minha peça Os quatro meios Então fiz isso No fundo Vou repetir O processo Na minha tampa Só ir dobrando Ao meio E localizando Todos os quatro Meios dele Vou aproveitar Já vou marcar O meio Aqui da minha Lapelinha E vou prender Ali na tampa Já vou passar Uma costura De segurança Aqui Fixando os dois Prontinho E agora A gente vai fazer O mesmo processo Com o nosso fole Marcar Todos os quatro lados Eu começo Marcando Na junção Na união Ali do fole Para poder encontrar O meio E depois É só juntando Marquinha Com marquinha E achando O outro meio Vou fazer isso Na parte Do zíper E vou repetir O mesmo processo Na parte Inferior Que é onde Vai a parte De baixo Tá Então começo Marcando Também Ali Pela junção Do fole E depois Eu marco Todos os outros Dois lados Todos os meios Localizados Agora a gente Vai começar Pela tampa Se você quiser Você pode Já prender Essa lapela Com alfinete Na tampa Para facilitar E depois É só Coincidindo As marquinhas Que a gente Fez Então Começa Pela parte De trás As laterais E a parte Da frente Só coincidir Marquinha Com marquinha E prender Aqui Eu vou deixar Uma dica Para vocês Tá Quando você For costurar Quando você Chegar na parte Arredondada Você vai dar Alguns piques No seu zíper Fazendo com que Ele abra Que nem um leque Zinho Fica mais fácil De você fazer A costura Na parte Arredondada Tá Então A tampa Não precisa Só quando Você chega No zíper Na parte Arredondada Você dá Alguns piques Eu esqueci De gravar Essa parte Desculpem Mas fica Aqui a dica Dá alguns Piques Na lateral Do zíper Que fica Mais fácil De você Fazer Essa costura Aqui Eu já Fixei A tampa Olha só Como é Que ficou Vou fechar Para vocês Verem Ela Fechadinha Passei O zíper Ali Para a parte De baixo E vou Fechar Para vocês Verem Como ela Fica Bonitinha Olha só Já pegou O formato Tá vendo Vamos repetir O processo Agora Na parte Inferior Da nosso Estojo Vou abrir De novo Ali Para me Auxiliar Vou Prender A lapela Ali O porta Lápis Para ele Não ficar Me atrapalhando Na hora De costurar Ele Fica Caindo Me atrapalhando Então Eu prendo Ele todinho Para me Facilitar Vou Virar Ele Novamente Do avesso E o Mesmo Processo Que nós Fizemos Para a Tampa Nós Vamos Fazer Profundo Só Coincidir Ali Marquinha Com Marquinha Em Todos Os Meios Nesse Caso Nós Não Temos O Zíper Que Precisa Dar Alguns Piquezinhos A Volta Dá Certinho Do Fole Se Você Cerca As Medidas Certinho Vocês Vão Ver Que Não Vai Ter Erro O Fole Dá A Volta Perfeita Não Sobra Nem Falta Dá Muito Certinho Depois de Toda Lateral Presa Então É só A gente Para a Máquina Passar Essa Costura Em Todo Contorno Costura Pronta Hora Do Acabamento Aquele Terror Que Muita Gente Foge Hora De Passar O Viés Acabamento Na Parte Inferior E Na Beirada Do Zíper Nós Vamos Passar Um Viés Dando Acabamento Nessas Costuras Eu Sei É Chato Mas Algumas Vez É Preciso Não Tem Como Correr Do Viés Eu Também Não Gosto Não Viés Aplicado O Nosso Trabalho Nosso Estojo De Porta Lápis Está Pronto Olha Que Coisa Mais Linda Que Ele Ficou Aí Eu Estou Mostrando Para Vocês Na Parte Do Foley Você Pode Guardar Mildeza Um Pendrive Aqui No Caso Eu Coloquei Grafite Como É Transparente Você Consegue Visualizar O Que Tem Dentro Cabem Doze Lápis De Cores Canetas Estampa E Na Parte Inferior Você Pode Colocar Tesoura Cola O Que Mais Você Quiser Também Aí É Só Fechar E Olha Que Lindo Que Ficou Este Estojo E Nosso Estojo Está Pronto Falei Para Vocês Que Ia Ficar Coisa Mais Linda Não Ficou Gente Muito Muito Prático A Sofia Amou Vai Aproveitar Muito E Gente É Um Estojo Que Fica Tão Legal Tão Legal E Se A Criança Cuida Se A Criança Tiver Cuidado Ela Vai Usar Este Estojo Por Muito 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 Muitos Anos Dica Olha Dica Ele É Tão Grande Que Eu Experimentei Aqui Cabem Os Meus Pincéis De Maquiagem Então Se Você Quiser Fazer Este Estojo Para Utilizar Com Maquiagem Dá Super Certo Também Aí O Que Eu Indico Quero Fazer Para Maquiagem Em Vez De Colocar Tecido De Forro Põe Também Uma Capinha De Plástico Cristal Isso Vai Fazer Com Que Se Alguma Maquiagem Estoure Dentro Do Seu Estojo Ou Até Aqui Na Parte Dos Pincéis Onde Fica Pegando Aqui Ele Não Fica Encardido Fica Fácil Só Passar Um Paninho Já Está Limpo Então Se Você For Fazer Para Maquiagem Cabe Muita 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 Maquiagem Aqui Dentro Também Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Tutorial Me Deixem Aqui Nos Comentários O Que Mais Você Quer Ver Por Aqui Que Eu Estou Produzindo Bastante Coisa Mas Eu Também Quero Trazer Aquilo Que Você Está Procurando Então Me Deixem Nos Comentários Me Diz O Que Você Achou Compartilha Esse Víde Com Conversar Com Vocês Por Lado Deixar Aquele Bate-papo Bem Gostoso E A 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